De Geraldo Trombim, poema labor. Gosto de poema pimenta, aquele que a língua esquenta, a víscera arde, impresse e nunca mais se esquece. Gosto de poema tormenta, aquele que ondeia, mareia e no viés do meu convés não sabe se é sorte ou revés. Gosto de poema bala, aquele que atira e queda, abala, vara, queima ou lambuza como deliciosa guloseima. Gosto de poema labor, aquele que se trabalha, batalha, risca, passa na valha, independentemente do prazer ou da dor.